Olha o que o Guilherme Arana fez com o cara aí, ó. Aplicou uma cotovelada aí no jogador do Goiás. Acho que ele vai ser expulso, né, que o árbitro foi olhar no VAR. Pra que um jogador fazer isso, né? Jogador que ganha mais de um milhão por mês, fazer uma jogada dessa com seu parceiro de trabalho, né? Dá uma cotovelada dessa, futebol parado. Jogador desse tem que pegar uma punição menos de uns 50 jogos. O cara desse, irresponsável desse, dá uma cotovelada no seu parceiro de trabalho, né? Guilherme Arana tá de brincadeira. O cara desse não tem só que ser expulso, né? Tem que pegar um gancho aí, falando sério, agora menos 5 jogos, uma multa. Porque o cara fazer uma jogada dessa, isso é surreal uma jogada dessa. Dá uma cotovelada no seu adversário, né? Podia quebrar um dente, quebrar um queixo ali. Machucar mais seriamente seu parceiro de trabalho, né? Se Guilherme Arana tá de brincadeira, pode fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado.